Você sabia que, com a matemática e uma boa dose de imaginação, uma folha de papel pode te levar à Lua? Pois é, dobre ao meio uma folha de papel A4 e siga dobrando enquanto puder. No final, ela ficará bem pequena, mas grossa. E se quiséssemos que esta folha dobrada alcançasse a Lua, quantas dobras seriam necessárias para que a espessura final fosse maior que os 400 mil quilômetros que separam a Terra da Lua? Um milhão? Não! Bastaria dobrar 42 vezes. E com 43 dobras, você teria a distância de ida e volta. Não acredita? Pegue uma calculadora, digite 0,1 e vá multiplicando por 2 por 42 vezes. Depois, converta os milímetros em quilômetros. Mágica? Não! Isso é ciência! Décima Feira de Ciências e Sexta Mostra de Inovação Tecnológica Energia Sustentável Garantia de Qualidade de Vida Inscrições de 3 de setembro a 9 de outubro No site www.upf.br Barra Feira de Ciências Realização, Universidade de Passo Fundo e Pioneer Apoio, Secretaria de Educação Básica Ministério da Ciência e Tecnologia CNPq e CAPES Le D imagem da Ciências 20 20 22 Legenda por Sônia Ruberti